A Fonte Férias na Espanha, 21 a 27 de julho de 2021 23 de julho de 2021 Meu amigo, meu amado, aí vem o tempo, o tempo sem tempo. Aí vem o tempo a você e em você, o tempo da infinita presença. Aquele em que tudo se desenrolou dentro do sonho, aquele do juramento e da promessa. Enfim presente no seio da cena do sonho, e neste instante não há nem você nem eu, e portanto, você e eu, no mesmo instante de silêncio, no mesmo instante da beleza em que nada pode ser dito, em que nada pode ser escrito e em que nada pode ser descrito. Eu te convido a se colocar no tempo do grande silêncio, e te convido a se estimar além de qualquer consideração. Eu te convido a ir além de qualquer projeção, lá, no instante, quando você não precisa de nenhum álibi, de nenhuma justificativa, no instante em que tudo é perfeito. Onde tudo que pode ter passado não acontece mais, e não há mais nem tempo, nem espaço para ultrapassar, porque tudo passou, porque tudo já foi ultrapassado, no tempo deste instante, no tempo do eterno, no tempo da eternidade, onde nada pode ser contado, nem calculado. Lá onde você está instalado, no templo de tua presença, onde jamais haverá ausência, porque a ausência de você é apenas o tempo de tua ressurreição, além de toda morada, onde até mesmo as palavras paz e alegria são demais, porque só o silêncio pode explicar isso, porque você é a testemunha do silêncio, a testemunha da beleza, a testemunha da eternidade. Lá onde você é e onde eu sou, onde nós estamos reunidos. Nós vemos assim o conjunto dos mundos se desdobrando, e se retirando, sem demora ou distância, porque tudo está incluído neste nada que você tanto temeu, neste nada que é tão majestoso. Eu te convido a depositar o que você pode acreditar que ainda carrega, porque na verdade você não carrega nada, nem fardo, nem luz, sendo você mesmo a fonte de mim, como de ti, aí onde cada um se resolve no outro, onde cada um é apenas uma infinita parcela e, portanto, a totalidade da verdade única e da beleza única. O tempo é chegado do grande silêncio que é acolhimento, que é beleza. Eu venho para te convidar a olhar dentro de ti, onde nada pode ser contemplado, porque você mesmo é contemplação, porque você mesmo é a fonte de cada um, porque você mesmo é alfa e ômega, apagando todo tormento e toda dor. Para você, a infinita beleza da vida, para você a infinidade do paraíso branco, aquele do éter primordial e final que emerge de teu céu, que emerge de tua terra e que, portanto, emerge apenas de você. Eu te convido a nada temer, assim como nada esperar, a não ser a alegria e a paz, pois isso é o que você é, apesar de todas as aparências, apesar de todas as lutas, apesar de toda história. Porque jamais você nasceu, porque jamais você desaparecerá, além de toda forma, além de toda luz, você é esse puro amor não manifestado e que, no entanto, se manifesta neste tempo e neste instante de tua vida, a fim de que você se junte à vida. Porque você, filho e pai da luz, onde não há nenhuma atribuição, não há nenhum destino, reconheça-se além de todo conhecimento, além de todas as aquisições e de todas as perdas. Você é isso e está além disso. Você não pode pensar assim. Você não pode conceber isso, nem mesmo temê-lo. Esse desconhecido que você é, mas que no entanto sempre conheceu, no meio de teus caminhos, você é o peregrino da eternidade, você é o peregrino da vida, tendo percorrido todos os caminhos do sonho, na aparência do nascimento e da morte. Você jamais poderia ter morrido, pois você sempre esteve aí, mesmo que tua visão tivesse sido tirada, mesmo que a falta possa ter aparecido em sua consciência. O momento de você viver chegou, porque você está além disso que passa. Você é o que permanece, permaneceu e permanecerá no palácio de cristal da verdade, aquele de Yerushalayim, você fonte de si mesmo, fonte de todos os universos de sonho. Eu te convido a te amar além do que você pensa, além de tua forma, além de cada um que parece estar em você e que aparece no que você vê neste mundo. Não há mais espaço para a distância. Não há mais espaço para a errância. Meu amigo, meu amado, descansa em ti mesmo, na tua morada da verdade, no alfa e no ômega, onde não há caminho depois de ter sido todos os caminhos, depois de ter sido toda a verdade relativa. O tempo é o teu único real, aquele que nunca se moveu, aquele que não tem trajeto, nenhum caminho, colocando fim assim a ilusão da distância, a ilusão do tempo, pois você é todo o espaço e o éter, neste mundo como em todo o mundo, neste plano como em todo o plano. Tudo o que escreveu e quis, te foi oferecido desde teu primeiro sopro. No início era o verbo, unindo-se ao silêncio do fim, que jamais poderia aparecer. Você é tudo isso e muito mais do que isso. Pai e filho de você mesmo, momento em que o filho do homem se junta ao reino do real, que é sem forma e ainda contém todas as formas. Nisso você não pode refletir. Isso você não pode criar. Mas apenas encontrá-lo na evidência do instante. Meu amigo, meu amado, descanse na dança do teu coração, em seu ritmo triunitário, marcando em teu coração o selo do despertar. Você que nunca dormiu, você que nunca se esqueceu de ti mesmo, é hora de cantar, no silêncio das palavras, a canção da libertação. Assim, você se livra daquilo que você mesmo decidiu jogar, daquilo que você mesmo decidiu percorrer em todas as áreas do relativo. E você não precisa mais de um relacionamento, você simplesmente tem que ressoar dentro de você o que surge espontaneamente, porque é assim que foi decidido e é assim que a inteligência que você é lhe deu a aparência de criação. Você é o impensável. Tu és o incognoscível que, no entanto, se reconhece, neste momento da eternidade, inscrito no tempo da Terra, como inscrito na origem dos mundos, inscrito em tudo o que passa. Meu amigo, meu amado, você não precisa mais resistir, você não precisa mais se forçar. Assim é o tempo da evidência. Assim é o tempo do instante. Deste instante que é presente e que só pode ser conjugado no presente. Este é o presente que você fez para si mesmo. Este é o presente que você se concedeu, não importa o que você diga e pense sobre isso nestes tempos de caos. Nunca houve caos, porque tudo sempre esteve em ordem, porque tudo sempre foi ordenado, sem direção e sem sentido, pela ordem absoluta do amor, pela ordem absoluta da sabedoria. Então, eu te digo, meu amigo, meu amado, descanse em você mesmo. Assiste a você mesmo nesses momentos de ressurreição, você que jamais nasceu, mas renasce novamente no domínio da graça, além da consciência una, na própria fonte de consciência, na própria fonte de luz. Meu amigo, meu amado, você me exprime do mais profundo do teu coração, é apenas a tua voz que você ouve lá de onde eu falo, que portanto emana de você. Deixe-se ultrapassar. Deixe-se elevar pelos tempos do instante, pelo tempo da graça, porque o tempo é para a inteligência, porque o tempo está além da forma, porque o tempo jamais passou, nem uma direção nem na outra, mas simplesmente no instante presente do presente da graça e da eternidade da graça. Meu amigo, meu amado, seja doce consigo mesmo, seja doce com todos, porque se você é doce no caos que se vive no mundo das aparências, no mundo dos tempos da forma, é porque você é a doçura do amor, porque você é a doçura da sabedoria, porque o tempo do instante e o instante deste tempo, o fará lembrar para sempre o que você sempre foi, o que você é e o que você será, não mais estabelecendo um limite de tempo e espaço. E portanto, abrangendo todo o tempo como todo o espaço, do mais baixo do tempo ao mais alto do tempo, da dimensão mais baixa, aquela que você nomeou de mais alta, a mesma boa nova, tudo percorre através do instante. O instante do tempo, que não conta, nem se calcula. Você é a doçura que põe fim ao caos. Você é a beleza que põe fim à aparência de feiura, como de qualquer peso. Eu convido você a se amar. Convido você a amar sem restrição, porque sem restrição não há medo e não há erro. O amor só pode ser verdadeiro, a luz só pode acompanhá-lo. Assim, você acompanhou o otimesmo, em todos os espaços do tempo, e em todos os tempos dos espaços. Você é a leveza da graça. Você é a intensidade da vida. Você é a plenitude de tudo o que pode ter parecido incompleto para você. Instale-se no juramento e na promessa que nós nos endereçamos mutuamente, além de todos, além de qualquer afastamento como de qualquer forma, onde não haja separação, e onde não houver, não haverá lugar para palavras, nem mesmo para o verbo. Onde não há reflexo, e onde as águas de cima e as águas de baixo são as mesmas águas, onde o amor não falha jamais. Meu amigo, meu amado, escute. Escute o que te diz o silêncio, o que te diz a paz, o que te diz a beleza. Escute o amor, assim você se entenderá, assim você se reconhecerá, assim você é a paz do grande silêncio. Lá onde você não tem nada a pedir, lá onde você não tem nada para olhar, fonte da luz, fonte da vida, fonte da inteligência, fonte do real e, antes de tudo, fonte da verdade. Sente-se onde está neste instante em que me escuta, para que o coro dos anjos te acompanhe até o espírito do sol, no tempo do impessoal e da liberdade sem condição. Tudo será feito no instante desta terra para reduzir o que você acha que tem que percorrer, de forma que nenhuma dificuldade possa ser pensada ou imaginada. Você é isso neste instante. Você é isso todo instante. Você é todo o espaço que ressoa com a verdade, a majestade do que você é. Sua risada não pode ser dita. Seu nada pode ser visto. E, no entanto, tudo já foi visto. E no entanto tudo já foi dito, além do verde, além das águas, além do fogo, além do ar e da terra. O tempo está no éter, o tempo está na luz primordial. Fonte de paz e fonte de vida, você é tudo isso. Meu amigo, meu amado, meu amigo, meu amado, acolha-se, como nós nos acolhemos, um dentro do outro, um através do outro, onde tudo tem sido apenas um espetáculo, um espetáculo de todos os seus sonhos, espetáculo de todas as possibilidades, te trazendo de volta ao impossível e ao indizível, lá onde nada acontece. Lá onde você mora, além de qualquer casa, bem como de qualquer habitação. Você está além de tudo. Você está além do nada. Você é nada e tudo. E você é a totalidade de cada respiração. E você é a totalidade de cada vida. E você é a plenitude de cada consciência, no fogo que no entanto não arde e que te devolve a alegria, para que você possa ver que você nunca se abandona a verdade, para que possa ver que és apenas esta paz e esta alegria, paz e alegria do grande silêncio, paz e alegria da densidade, como da leveza. E é o tempo deste instante. E é o tempo do presente. E é o tempo do domingo. E este é o tempo da graça. Não se detenha em minhas palavras. Não se agarre a nada, porque não há nada para agarrar. Isso é restituição e isso é beleza. Meu amigo, meu amado, você que foi todas as histórias, você que foi todas as memórias e todos os testemunhos, você está convidado para isso, no instante presente, no instante desta terra. Pois seja o que for que vejam, nas aparências da violência como do sofrimento, só há o retorno do que nunca mudou, este é apenas o retorno do filho do homem, o retorno do filho pródigo, filho e pai da luz. Então você é Abba, então você é o Cristo, então você também é todos os jogos opostos. Você apenas brincou nos ateliês da criação. Você, o peregrino da eternidade, pode abaixar seu cajado, pode entregar suas armas, pode despir todos aqueles enfeites, pode depositar todas as suas fantasias, então você estará na nudez da verdade. Então você está na nudez do amor, onde não há nada a se opor, ou mesmo a demonstrar. Então você é isso. Então você é aquilo que não pode ser definido, que não é finito, nem infinito, mas simplesmente indefinido além de alfa e de ômega, além da palavra e do verbo, sendo todas as suas identidades. Então você abre mão de toda a identidade. Então, você abre mão de tudo que pode parecer opressor para você. Esse é o tempo desta graça que jamais cessa. Este é o tempo do instante da terra. Este é o instante da tua beleza. Escute, além de todo o entendimento. Escute, além de todos os mundos, você que é o impessoal, você que é inovada e no tempo da verdade, o tempo do silêncio que põe fim à aparência do caos, que põe fim à aparência de todo o mundo. Descanse onde você sempre esteve. É tempo agora de retornar de todo o sonho, de toda a projeção. Assim é a hora da tranquilidade. Assim é o templo da serenidade. Assim, os elementos estão nidos no éter, o éter da alegria, o éter da verdade. Meu amigo, meu amado, aceite ser o que você é, porque na verdade você não pode ser outra coisa, senão o que você é neste instante no tempo da terra. E é neste instante da terra que você manifesta o juramento e a promessa. Este é o tempo do reencontro, deste que jamais nasceu, com tudo o que pode ter nascido de você e de cada um. Assim é a única consciência, difratada para um infinito de possibilidades. Eu te convido a te escutar na dança de três tempos do teu coração, que instaura este silêncio. Assim é o tempo do esquecimento, de tudo o que só passou, de tudo o que era pesado, como de tudo o que era leve, porque você não tem peso, nem bagagem para levar, para onde quer que seja ou para quem quer que seja. Porque na verdade você é você e porque, na verdade, você é a beleza e porque na verdade você é isso. Ama-te sem condições e reabsorve tudo o que porventura já passou, reabsorve os teus próprios sofrimentos que serão consumidos no fogo do amor, que é fogo da glória, que é fogo da ressurreição, e fogo ilimitado que não te queimará jamais. O tempo é da dissolução do sonho. O tempo é para a dissolução de tudo o que pode ter parecido um sofrimento para você, o tempo, no coração do teu coração, é para entender isso. O tempo de te amar, lá onde nada subsiste sendo estranho ao amor, onde portanto nada foi rejeitado, onde nada foi recusado. Então é a liberdade, aquela que nem mesmo se pergunta sobre a questão da liberdade, você está em toda parte, como você está do nada. Você é apenas isso no instante do tempo da Terra. Neste instantâneo, doravante, no infinito dos mundos, ressoa o silêncio do seu tempo zero. No tempo do silêncio emerge aquilo que nunca foi tirado, a fim de que você seja aquele que sempre esteve lá, aquele que é, quaisquer que sejam as palavras, quaisquer que sejam as experiências. Descanse no silêncio. Descanse na beleza, meu amigo, meu amado. Silêncio. O tempo do instante, o instante do tempo, aquele que está lá, aqui e agora, lá onde não há mais mundo, onde não há mais assembleia, onde não há mais autoridade senão aquela do amor e aquela de sabedoria. Aceite-se. Você não é nada do que você acredita. Você não é nada dos caminhos que percorreu. Você não é nada das experiências que teve. Você é a imutabilidade do amor, a imutabilidade da sabedoria. Meu amigo, meu amado, ouve esta ressonância, que te conduz ao silêncio. Ela atravessa toda a memória, assim como atravessa todo o mundo, pois penetra em todos os corações de todas as formas e todos os espaços. Meu amigo, meu amado, o tempo temido chegou. Chegou o tempo tão esperado, para que você possa viver que sempre esteve aí, que nenhum véu pode resistir, que nenhuma ideia possa contrariar, porque você, tudo te traz de volta a você, tudo volta para você e tudo é trazido de volta ao instante do presente. Este é o seu direito. Este é o seu único dever. E esta é a sua única liberdade. Não seja afetado. Não se surpreenda. Não se surpreenda com a surpresa da verdade. Você é amor. Você é sabedoria. Você é a luz. Você é inteligência. E você é muito mais do que isso. Não há nada acima de si que encarne o instante do tempo da terra. Aí no corpo que você habita, aceite-se e acolha-se. Não coloque uma barreira. Não coloque um conceito. Não diga uma palavra. Não coloque quaisquer condições. Vá lá sozinho e nu. Você não precisa de roupas, nem as das sombras, nem as da luz, porque você está nisso e em nenhum outro lugar. Vocês que vêm de toda a parte para encontrarem este instante do juramento e da promessa reunidos, no mesmo fogo da alegria, onde verão, e você verá que nada pode ser destruído do que é verdadeiro. A miragem se dissipa, a miragem da forma, a miragem da consciência. Meu amigo, meu amado, ouça. Ouça o silêncio. Ele diz a verdade, sem palavra e sem imagem, em definitivo, com você e comigo, e sem ninguém. Silêncio. Silêncio. É só você, em sua majestade e em sua realeza. Tal foi o seu reino que não pertence a nenhum mundo. Essa é a sua luz, fonte de tudo. Tal é a luz, que nunca projeta sombra e que atravessa a todos, aqui, nesta terra, com estrondo, e ao mesmo tempo com suavidade, e ao mesmo tempo com tal precisão, que jamais poderemos compreender, apenas aceitar. Pois é o tempo da graça, pois é o tempo da beleza, pois é o tempo do que nunca foi verdade, porque você é o único verdadeiro. Permita-se amar a si mesmo. Permita-se amar. Você é esse natural. Você não é nada mais, embora possa ter parecido que você era tudo o mais. Não restará nada além de amor. Nada restará além da sabedoria. Aquela que não sabe fazer nada. Aquela que não precisa de nada, nem comparação, nem compreensão, e que ainda é tão natural e tão imutável ao mesmo tempo. Meu amigo, meu amado, no instante do grande silêncio, nos reunimos sem demora e sem distância. Meu amigo, meu amado, isso é o que você é. Meu amigo, meu amado, a beleza te oferece o coração dela, que é o teu coração. Assim é o ritmo do que parece aparecer e desaparecer. Mas você não é o outro ritmo, senão o da fusão deste instante com todos os instantes da criação. Este é o acolhimento da verdade. Este é o acolhimento do amor. Este é o acolhimento da sabedoria. Silêncio. O tempo é para o repouso. O tempo é para o silêncio das minhas palavras. O tempo é para o silêncio de tuas palavras. Seja apenas o receptáculo do que é, e também o receptáculo do que está e passa. Você encontrará a ausência de medo, a ausência de terror e a ausência de qualquer dúvida. Você não tem mais nada para fazer neste tempo presente na Terra. Você está no lugar certo, aquele deste corpo que você habita, como no tempo desses tempos conturbados, eles são apenas a perturbação do sonho, que dissolve a ilusão, que dissolve o falso. Silêncio. Meu amigo, meu amado, estou com você nessas últimas palavras, nesses instantes finais, onde o tempo não mais nos controla, onde a forma não tem nenhum interesse, você é isso e você é aquilo. Silêncio. Eu abençoo o teu silêncio. Eu abençoo o teu espaço. Eu abençoo os seus veículos. Silêncio. E eu recebo tua benção. Meu amigo, meu amado, estou em silêncio agora e permaneço lá, para sempre, sempre presente, presente um no outro, presente um ao outro. Assim é o presente desta Terra. Tal é o dom da graça desses instantes em qualquer aparência. Meu amigo, meu amado, o silêncio é feito. O silêncio é vivido. O tempo é para o amor. Este é o tempo da verdade. Não há nada a esconder. Não há nada para tirar. E o silêncio está feito. E o silêncio se faz. Silêncio. Eu me retiro em você. Você se retira em mim. Meu amigo, meu amado, você é a benção. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução. Marina Marino.